Nessa área vistoriada fica localizada uma das comportas auxiliares da barragem. Aqui podem ser observadas pequenas rachaduras no muro, cabos folgados e o ferro do pilar aparecendo nas colunas. Além disso, próximo ao local existe uma ocupação de moradias desordenada. A barragem do Bacanga tem oito comportas. Foi construída na década de 70 para controlar a vazão da água do rio Bacanga. Em 2017, a principal comporta apresentou uma falha mecânica e precisou ser substituída. Desde então, tem sido realizadas obras de recuperação em toda a barragem. Atualmente nós estamos com a comporta principal funcionando, já estamos viabilizando a operação de uma segunda comporta e após essas duas comportas estarem perfeitamente operacionalizadas, a gente parte para a recuperação dessas comportas stop logs que serão colocadas à época da licitação, à época da determinação, da verificação de qual é a empresa vencedora da licitação, todo o sistema aqui vai estar operando normalmente, inclusive estas comportas. Essa foi a primeira fiscalização realizada pelo CREA. Ao todo, 11 barragens serão fiscalizadas em todo o estado, incluindo algumas de contenção de resíduos. Também nós estaremos fazendo essa fiscalização, essas visitas técnicas em outras instituições, instituições privadas, empresas privadas, que têm também esse tipo de contenções de rejeitos, de barragens e tal, que faz parte do nosso trabalho, fiscalizar e prevenir acidentes. Em visita, vistoriando toda a obra, que ainda está em execução, a parte de recuperação, que tem prazos até daqui a seis meses concluir. Mas a parte principal, que é de vazão d'água, está sob controle. Já tem uma comporta nova, que foi substituída, a danificada há um tempo atrás.